Oi meus amores, nesse vídeo eu quero trazer uma atualização da minha coleção de perfumes pra vocês. A minha coleção aumentou bastante nesses últimos meses e se você ainda não conhece, vem ver. Vou começar por aqui que tem alguns perfumes árabes, né, que eu deixo aqui sempre fácil pra eu usar. Aqui ficam os perfumes que eu mais uso e os perfumes que vão chegando, né, os recebidos e os árabes. Já nessa parte de cima eu tenho a minha coleção Chalimar, tenho os perfumes de Marli, as novidades, os perfumes, é, o Kayali, ali fica o meu Nishani na caixinha, os perfumes de nicho eu deixo aqui. Nessa parte de cima eu deixo algumas caixinhas e as fragrâncias que eu tenho da perfumaria Gramado. Então, aqui são esses os meus perfuminhos nacionais da Granada. Nessa parte aqui, gente, eu tenho um pouco de tudo. Tem nacional, tem importado, tem de tudo. Tem miniatura, tem as ânforas, o Boticário. Nessa parte de cima eu tenho a minha coleção, né, dos Far Away. Tem alguns perfumes ali atrás que eu tenho usado menos, tem Scandal, tem uns La Rive, tem uns La Vie et Belle. Tudo aqui nessa parte de cima. Agora essa parte bem aqui no alto, que eu quase não consigo nem filmar, tem frascos vazios e perfumes que eu não uso mais. Então aí eu coloco eles tudo aqui pra cima. Nessa parte aqui eu costumo guardar, né, os perfumes do meu marido e os perfumes inspirados que eu recebo. Eu costumo colocá-los aqui nessa parte, já tá enchendo. O Angel tá lá, bem quietinho de castigo, ó. E tenho essa parte aqui de cima, que eu já comecei a encher, né, e coloquei alguns clássicos aqui, a coleção dos perfumes da Britney. Já tá enchendo e só vai faltar mais essa parte aqui, gente.